Esta noite estamos de pé, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, estamos de pé A sua doce voz Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Tua bondade Levante as suas mãos e declare isso Isso irmão é pra quem tem fé Isso é só pra quem tem fé Só pra quem tem fé Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraí Tua presença me atraí Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraí Tua presença me atraí E o que eu declaro é o Senhor É que essa raça pelo fogo Nós que saiam até o dia me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraí E um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil Vale mais que mil Eu poderia estar Eu poderia estar Tua presença me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraí Tua presença me atraiu É que a chassa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Sabe o que é mais interessante nisso? É que é comum uma sarça no deserto pegar fogo Mas não é comum a sarça não ser consumida pelo fogo E o mais interessante de tudo sabe o que é? É que Moisés ele não fica só maravilhado com o fogo da sarça Mas ele fica maravilhado com a voz que sai dela O que transformou Moisés O que direcionou Moisés O que alinhou Moisés Não foi só exatamente o fogo na sarça Mas foi a voz que saia dela Quantos aqui estão dispostos a ouvir a voz do Senhor aqui nesse lugar Será atraído não apenas pelo fogo Será atraído não só por aquilo que chama a atenção dos seus olhos Mas será atraído pela verdadeira voz E aleluia A ovelha ela conhece a voz do seu pastor Você pode levantar as suas mãos Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Diga isso, declare, diga isso, diga Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me cansarei É que essa aça É que essa aça pelo fogo não se consumiu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória Vale mais que mil Vale mais, vale muito mais O fogo nunca apagará Nunca apagará Deus nunca é vencido Nunca é vencido Seja tocado pelo Espírito Santo Você pode Você pode adorá-lo nessa noite Esse fogo ele nunca apaga Esse fogo ele nunca dorme Ele sempre está disposto a ouvir a Tua voz Ele quer receber a Tua adoração O Teu louvor Entrega a Tua vida para ele nessa noite Entrega a Tua vida a ele Seja tocado por esse Espírito maravilhoso de Deus Seja cheio do Espírito de Deus Esse fogo que não se apaga Nunca apagará Deus nunca é vencido Nunca é vencido Você pode falar com Deus aí agora Entrega pra ele Você está adorando aquele que morreu como um cordeiro Você está adorando aquele que morreu como um cordeiro Mas ressuscitou como um leão Isso, faça uma declaração de amor para o Seu Deus Não é por muito gritar, meu irmão Não é A presença de Deus Ela vem naturalmente Você sente ela aí E vem aquela vontade de gritar De falar com Ele De sentir Ele O Espírito Santo que transforma Transforma Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o trono De justiça E que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que guje o leão Que guje ao leão Diante da majestade de Jesus Celebra o leão Celebra o Senhor nessa noite Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia iniquidade Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Aumente o volume da sua voz Aumente o volume Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia iniquidade Descendente de Davi A Ele a glória A Ele a glória Declare Dê toda a honra e toda a glória Para Ele A Ele a glória A Ele a glória Diga aí som A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eu quero ouvir A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Aleluia Você pode cantar mais uma vez A Ele a glória A Ele A glória A Ele a glória Obrigado.